Jornal da Tribuna, segunda edição, oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Único, completo, como o maior hospital da região. Boa noite. Seis pessoas morreram em um grave acidente hoje de manhã em Miracatu, no Vale do Ribeira. Entre elas, o cantor Alexandro, da dupla sertaneja Conrado e Alexandro. O ônibus que levava a equipe da dupla tombou na rodovia Regis Bittencourt. Outras 11 pessoas ficaram feridas. A maior parte foi levada para o pronto-socorro de Miracatu, onde está a repórter Dione Aguiar. Boa noite, Dione. Boa noite. Obrigado.